E aí galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui... Nós? 10 meses! Estamos começando mais um vlog e hoje é um vlog muito especial porque hoje nós vamos para uma viagem em Foz do Iguaçu. Uma viagem onde? Em Foz do Iguaçu. Por quê? Por que em Foz do Iguaçu? Por que em Foz do Iguaçu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós estamos fazendo 10 anos de quando a gente se conheceu esse ano. Exatamente. E aí nós vamos na mesma excursão que a gente foi há 10 anos atrás, onde a gente não se conhecia e a gente se conheceu lá em Foz do Iguaçu. Então por isso é muito especial, espero que vocês venham conosco. Então, bora lá? Estou com sono. Já pode dormir? Vem com a gente e vamos ver o que acontece. Vamos chegar aqui no Parque das Aves. E aqui começa... Não, Parque das Aves. Eu só queria ver se a senhora... E aqui começa mais um... Eu esqueci. É porque você tem que estar dormindo, né? Na hora que começam os vídeos. Eu não acordo. Se o meu nariz ficar grande, você vai ver. Aqui no Parque das Aves, são mais de 16 hectares de mata atlântica restaurada, milhares de árvores nativas plantadas, são mais de 1.400 aves e mais de 150 espécies. Sendo que 50% dessas aves são vindas de apreensões. Legal, né? Quem passa a vergonha sou eu, né? Isso eu estou filmando, né? Aham. Olha aqui, filhão. Nossa, olha só o que você sobe aqui agora. Aham. Aham. Você disse comida, 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 comida. Acabamos de almoçar, agora estamos vindo para... Eu estava palitando o dente. Eu estava palitando o dente desse jeito, assim, ó. Desculpa me intrometendo no vídeo de você, tá? Vamos para Itaipu agora? Yes. Então tá bom. Até já. A energia acumulada de Itaipu é a maior do mundo. Isso aí, nós íamos fazer a visita interna, técnica, né? E não deu certo, porque não temos a carteira de estudante. Vai ser bem. E aí agora vamos fazer a visita panorama. Essa é a primeira parábola, a visita panorâmica aqui na Itaipu Binacional. Exatamente. Então olha que paisagem mais feia, né? Muito feia. Olha. Feio demais. Vale a pena. A Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e o Paraguai. Uma comparação legal é a quantidade de concreto usado para construir a usina. Seria suficiente para construir 210 estágios de futebol, do tamanho do estágio do Maracanã. Como eu não sou muito de dormir, muito de ficar descansando, essas coisas, né? Eu falei, ah, vi essa roda aqui, eu falava, ah, vou fazer um quê? Essa roda, eu acho que ela foi projetada para isso mesmo, né? Oh. Chegamos aqui no hotel agora, o pessoal da recepção deu uma chave para a gente, um cartão, né? Cartãozinho. A gente foi entrando no quarto e tinha gente no meu quarto. Agora eu tô aqui na frente do outro quarto aqui, ó. Vou bater aqui, né? Às vezes tem alguém aqui, peraí. Parece que não tem ninguém. Oi, 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 oi. Oi. Estamos aqui com 12, 13 graus negativos. Congelando o papi. Tá frio. Ó. Eu tô não conseguindo falar de ver que tá congelado meu rosto. Desse jeito não dá. Ela fica falando de mim, aí, aí fica ali no celular, fica postando as coisas, depois fala que é eu que fico mexendo no celular. Olha lá, olha lá. Dá uma olhada, olha aqui. Estou vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Uuuuuh. Hehehe. Hehehe. Olha o tamanho da fila para entrar nas cataratas. Galera, chegamos aqui nas cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água do Rio Iguaçu. Gostaria de deixar o extra que a gente ainda está na fila. Né? E aí, onde que a gente vende agora? A gente tá tentando as cataratas de blusão. A sorte. Levou uma sorte. Aí a gente pegou um guia articulado. Fechado e documentado. Isso aí. Ela que fica localizada no Parque Nacional do Iguaçu, no Brasil, e no Parque Nacional do Iguaçu da Argentina, na fronteira entre os dois países. E aí, deu problema no microfone. Ixi, deu mesmo. Não, não tá funcionando. Não, não tá funcionando não. Não, tá funcionando sim. Tá. Olha ali. Acho que tá funcionando agora. Ah, é verdade. É verdade. Tá funcionando. E deixa eu aproveitar, então, de falar um pouco sobre a Amelius. A Amelius que é a maior empresa de cashback do Brasil. Usando a Amelius, você pode comprar em diversas lojas e receber de volta parte do dinheiro que você gastou. As lojas pagam para anunciar na Amelius. E a Amelius divide essa grana com você. E você tem duas formas de sacar. Através da sua conta corrente ou conta poupança. Olha o Pati querendo pegar as coisas ali, ó. Estamos descendo pra catarata agora. Acabamos de descer do ônibus. Porque vim para as cataratas e não entrar na foto dos outros não é vim para as cataratas. Não é vim para as cataratas, entendeu? Para as cataratas? Porque vim para as cataratas e não entrar na foto dos outros não é vim para as cataratas. A área total de ambos os parques corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical. Por que você não quer ir lá no meio? Porque eu só gosto de me molhar se for para continuar molhada, entendeu? Se não, não. Tem água aí? Bastante. Muita água. É muito bonito, hein? É bonito. E olha que legal. Tem as cataratas do Iguaçu como uma das sete maravilhas naturais do mundo. É muito impressionante, não é não? Molhar e molhar. Molhou. Quem não quis molhar, molhou. Eu vou te ver. Onde de nós estamos? No museu de sera. O museu de sera. Aqui lá no fundo sou eu, esse que é o Didi, lá no fundo sou eu Aqui temos Neymar, Maradona, Messi. Esse daqui eu não conheço. O que será que é esse? Flash? Tu sai? Flash? Paraguai? Eita! Aqui é a sala do terror. Pode ir, pode ir. Não, pode ir não, fica aqui. Para, ô! Que puto! Não! Caramba! Que susto! Para, Fred Brugger! É você, não é? Olha só que massa! De volta para o futuro! 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 Vários dinossauros aqui, pessoal! Tudo discreto! Não acredito nisso! Você tem vergonha de ficar fazendo essas coisas? Vergonha no que? Ficar dançando desse jeito no meio das pessoas! A música tá tocando aí não é pra dançar? Ah, é? Então como é que dança? Música É isso aí galera. Chegamos. Chegamos de viagem. Chegamos. Chegamos ao final desse vlog também. Só que nós faremos mais vlogs. Sim. Então já, se você gostou, deixe um joinha, compartilhe para seus amigos para conhecer um pouco de Foz do Iguaçu, aquela cidade maravilhosa. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho. É isso aí, ative o sininho para receber as notificações, primeiro que os outros. Valeu galera e até a próxima. Obrigada gente, até mais. Tchau, tchau.